Se você puder me ouvir, tenho algo pra dizer Não sou mais um mesmo, e tenho muito medo De tudo que eu quis pra mim, você foi o meu melhor sim Tu és o universo, meu mais simples verso Eu sei que vou pra sempre te esperar Aqui Um dia você vai saber o quanto gosto de você Mais do que mim mesmo, e de só estou certo Eu sei que a vida vai deixar, de novo tudo em seu lugar E os caminhos vão se abrindo devagar Se você puder me ouvir, tenho algo pra dizer Não sou mais um mesmo, e tenho muito medo De tudo que eu quis pra mim, você foi o meu melhor sim Tu és o universo, meu mais simples verso Eu sei que vou De novo te encontrar Eu sei que vou de novo Aqui Um dia você vai saber O quanto gosto de você Mais do que mim mesmo E de só estou certo Eu sei que vou de novo Eu sei que a vida vai deixar, de novo tudo em seu lugar Os caminhos vão se abrindo devagar Eu sei que a vida vai deixar, de novo tudo em seu lugar